Olá, sou Fernando Bartoloni. Neste vídeo iremos explorar uma ferramenta muito importante na determinação de mecanismos de reações orgânicas, denominada efeito isotópico cinético, ou EIC. O EIC é o efeito da substituição isotópica na velocidade de uma reação química. Por exemplo, nessa reação de eliminação bimolecular, o EIC pode ser medido quando primeiro realizamos a reação com o substrato contendo hidrogênios, para depois fazermos o mesmo para o substrato com deutérios, medindo a velocidade em ambos os casos e comparando os resultados obtidos para os dois isótopos do elemento. Lembrando que um isótopo de um elemento contém o mesmo número atômico, mas número de massa diferente. O efeito isotópico cinético é diferente da marcação isotópica, visto que a marcação isotópica serve apenas para conseguirmos observar para onde um átomo ou grupo isotopicamente marcado seguiu no curso de uma reação, mas não para medir efeitos na velocidade. Os isótopos mais comuns estudados no EIC são os de hidrogênio e carbono. No caso, o isótopo de hidrogênio contendo um próton e um nêutron em seu núcleo atômico é chamado de prótio, mas geralmente nos referimos a ele apenas como hidrogênio. Deutério é o isótopo de hidrogênio que contém um próton e dois nêutrons em seu núcleo atômico. Para os isótopos de carbono, além dos de carbono 12 e 13, também é comum se estudar EIC com carbono 14. Dada a sua radioatividade, isso permite estudos combinados de EIC e marcação isotópica. O efeito isotópico cinético que iremos discutir é o chamado primário, que é observado quando uma reação envolve a quebra ou formação de uma ligação com um átomo que foi substituído por seu isótopo. Existem outros tipos de EIC que não serão discutidos por nós nesse vídeo, ficando para uma próxima oportunidade. Um dos grandes desafios de estudos de EIC é a questão de abundância relativa dos isótopos estudados. Como 99,98% do hidrogênio existente na natureza é o isótopo de prótio, para se estudar o efeito da presença de deutério em uma reação, o composto precisa ser preparado partindo-se de uma fonte enriquecida artificialmente em deutério, visto que sua abundância isotópica natural é muito baixa, apenas 0,015%. Isso é ainda pior se nosso interesse for estudar o EIC para trítio, com uma abundância isotópica natural de meros 0,0001%. Logo, o estudo do EIC somente é possível uma vez que a química orgânica sintética possui meios de produzir compostos isotopicamente enriquecidos de forma eficiente. O efeito isotópico cinético primário pode ser determinado para reações de primeira ordem, medindo-se a constante de velocidade observada em uma determinada condição experimental. Também podem ser estudadas reações em condição de pseudo-primeira ordem, nas quais um reagente está em excesso. Com a concentração do reagente em excesso efetivamente constante, o valor da constante de velocidade observada pode ser determinado. Experimentalmente, o valor do efeito isotópico cinético é definido como o quociente das constantes de velocidade observadas com diferentes isótopos. Na prática, nós primeiro preparamos e medimos a velocidade de uma reação de forma convencional, obtendo a constante de velocidade observada correspondente. Depois, preparamos um substrato com algum isótopo de interesse na posição que queremos averiguar e determinamos a constante de velocidade observada nas mesmas condições. condições de concentração, solvente, temperatura, etc. O quociente entre as duas constantes de velocidade é o valor de AC. Para este exemplo, o valor de AC é igual a 3, o que significa que a velocidade de reação com o hidrogênio é 3 vezes superior a com o deutério nessa reação de eliminação bimolecular. De maneira geral, a observação de AC indica que na etapa determinante de velocidade ocorre a quebra ou formação de uma ligação carbono-hidrogênio ou carbono-deutério. O valor em si obtido para o AC de uma reação possui significado mecanístico, mas iremos explorar esse aspecto mais adiante. Por hora, é importante averiguarmos a origem do efeito isotópico cinético. Para tal, vamos empregar um modelo de posto de energia potencial de Morse para a formação de uma ligação química entre dois átomos. Neste modelo, acompanhamos o que ocorre com a energia potencial do sistema em função da distância entre átomos. Em grandes distâncias interatômicas, os elementos estão dissociados e não há interação entre eles. À medida que a distância diminui, a interação construtiva entre tais espécies e a formação de uma ligação química diminui a energia até um posto de mínimo. Para distâncias muito pequenas, a energia sobe rapidamente, por conta da crescente repulsão entre núcleos atômicos. Como o sistema é quantizado, apenas alguns níveis de energia vibracional são possíveis, sendo que a energia é igual a n mais meio vezes hni. Em baixas temperaturas, como a temperatura ambiente, os modos de vibração são dominados por n igual a zero, nível de energia vibracional mais baixo. A esse nível, damos o nome de zero point energy, ZPE, ou energia de ponto zero. Vejamos como o fenômeno de EIC está intimamente ligado ao ZPE. A energia de ponto zero é dada por hni dividido por 2. Nessa equação, n é a frequência associada ao modo de ligação entre os dois átomos, dada por 1 sobre 2π, multiplicada pela raiz quadrada da constante de força de ligação, K, dividida pela massa reduzida, MR. Devemos nos atentar que, nessa equação, K não representa uma constante de velocidade. Aqui, K é a constante de força da ligação, tal qual a constante de força entre dois corpos unidos por uma mola em um oscilador harmônico clássico. O termo da massa reduzida é dada pela multiplicação entre as massas dos átomos envolvidos na ligação, dividida pela soma destas massas. Para o sistema envolvendo uma ligação carbono-deltério ou carbono-hidrogênio, a constante de força de ligação é semelhante, visto que essa é definida apenas pela atração eletrostática e, portanto, pelas cargas dos núcleos atômicos e elétrons envolvidos na ligação química. Entretanto, a massa reduzida da ligação carbono-deltério é muito maior do que a da ligação carbono-hidrogênio. Afinal, o deutério pesa o dobro do que um próton pesa. Se K é igual, mas MR é maior, a energia de ponto zero da ligação carbono-deltério é muito menor do que para carbono-hidrogênio. Como representamos isso no diagrama potencial de Morse? Se a energia de ponto zero da ligação carbono-deltério está aqui, para carbono-hidrogênio ela precisa estar acima na escala de energia potencial. Qual o resultado disso? A energia de dissociação da ligação carbono-deltério é maior do que da ligação carbono-hidrogênio. E como isso influencia a velocidade de uma reação na qual a quebra de ligação carbono-hidrogênio ou carbono-deltério na etapa determinante de velocidade? Vamos considerar como modelo uma reação ácido-base de Bronsted genérica. As constantes de velocidade são medidas nas mesmas condições experimentais, para a abstração de um próton ou deutério. Fazendo a razão entre constantes, determinamos A e C. Vamos assumir que para ambas as reações, os elementos sendo transferidos estão no centro de massa dos respectivos estados de transição. Representaremos esse estado de transição simétrico dessa forma, de agora em diante, representando em parênteses o isótopo usado na medida do A e C. Iremos construir um diagrama de energia potencial para descrever essas reações ácido-base, em termos de variação de entalpia versus coordenada de reação. Aqui, colocamos a energia dos reagentes contendo hidrogênio. A curva de energia passa pelo estado de transição simétrico e chega nos produtos, que possuem a mesma energia que os reagentes, como indicado pela energia livre igual a zero e pela natureza simétrica do estado de transição. Com deutério, a energia dos reagentes está abaixo da com hidrogênio. Afinal de contas, a energia de ponto zero com deutério é menor e os substratos empregados na reação diferem apenas na presença de um deutério no lugar de um hidrogênio. O mesmo ocorre com os produtos. E a curva de energia, como fica? Com um estado de transição simétrico, o átomo sendo transferido está no centro de massa das ligações parciais, sendo quebradas e formadas. Com isso, do ponto de vista físico, a energia do estado de transição não depende das massas de hidrogênio ou deutério. A energia do estado de transição é definida apenas pelas massas dos outros átomos, que, por sinal, são os mesmos em ambos os casos. Dessa forma, a energia do estado de transição na reação com deutério é idêntica à com o hidrogênio. Em termos de variação de entalpia de ativação para a formação do estado de transição, podemos ver que a quantidade de energia necessária para atingir o estado de transição da transferência de deutério é maior do que para a transferência de um hidrogênio. Quanto maior a entalpia de ativação, menor é a constante de velocidade de reação. Considerando que o valor de AC é definido como a razão entre a constante de velocidade com o hidrogênio pela constante de velocidade com o deutério, tal valor será maior que 1. Se o valor de AC pode ser maior que 1, será que existe algum valor máximo teórico? Visto que a constante de velocidade é proporcional à entalpia de ativação, que, por sua vez, é proporcional à energia de ponto zero, a maior diferença possível entre valores de energia de ponto zero de dois isótopos representa o valor máximo de AC. Isso depende da temperatura, mas significa que para ligações carbono-hidrogênio e carbono-deutério, o maior valor de AC a 25 graus Celsius é aproximadamente 7. Com o aumento da temperatura, o valor de AC diminui, visto que a diferença entre os valores de energia de ponto zero também é reduzida. Para um estado de transição simétrico, o efeito isotópico cinético envolvendo ligações carbono-hidrogênio e carbono-deutério é maior que 1 e no máximo 7 a 25 graus Celsius. E se o ΔG da reação for negativo? Isso implica em um estado de transição precoce. Se esta é a curva de energia potencial do sistema com hidrogênio, esta é a estrutura do estado de transição precoce. A menor energia de ponto zero no sistema com deutério se aplica a reagentes e produtos, tal qual no exemplo anterior. Só que dessa vez, o elemento sendo transferido não está no centro de massa, e a maior massa reduzida do deutério também diminui a energia do estado de transição precoce. Não há diferença nas entalpias de ativação correspondentes, e o quociente entre as constantes de velocidade é igual a 1. Para uma reação com ΔG maior que zero e estado de transição tardio, as mesmas considerações se aplicam. As entalpias de ativação são igualmente mais positivas, e novamente, o efeito isotópico cinético é igual a 1. Notemos que é interessante, mesmo para casos em que sabidamente há a transferência de um isótopo de um elemento envolvida na etapa determinante de velocidade, o valor de EIC ainda assim pode ser igual a 1, no caso de reações com estados de transição tardio ou precoce. No mundo real, os valores registrados para EIC de hidrogênio e deutério geralmente ocorrem entre 1 e 7. Em resumo, se EIC é igual a 7, esse é o efeito isotópico máximo. Além de indicar que uma ligação carbono-hidrogênio é quebrada na etapa determinante de velocidade, tal EIC também é evidência de um estado de transição simétrico. Se EIC é igual a 1, temos o efeito isotópico mínimo. E das duas uma, ou a quebra de uma ligação carbono-hidrogênio não está envolvida na etapa determinante de velocidade, ou há um estado de transição precoce ou tardio na EDV. Aqui temos um exemplo real. A bromação de tolueno com N-bromo-suxinimida possui um EIC igual a 4,9, indicando que a ligação carbono-hidrogênio está envolvida na etapa determinante de velocidade. Pelo valor de EIC, podemos inferir que o estado de transição tem um caráter bem próximo de simétrico. Para outros elementos, valores diferentes de EIC são esperados. Para ligações carbono-hidrogênio e carbono-trítio, o valor máximo de EIC é 16, visto que a diferença entre massas reduzidas é ainda maior. Aqui temos um exemplo de estudo de EIC envolvendo trítio em uma reação de enolização. Como o valor de EIC é maior, isso facilita a observação experimental em relação ao uso de deutério. Contudo, trítio é muito caro e difícil de se trabalhar, o que faz com que deutério seja o isótopo preferido para estudos de EIC. Quanto menor é a diferença de massa entre isótopos de um mesmo elemento, menor é o valor máximo de EIC passível de observação. Com números dessa natureza, precisamos ter muito cuidado com o erro experimental associado a medidas cinéticas. Para estudos de efeito isotópico cinético com elementos mais pesados, são necessários equipamentos e arranjos experimentais sofisticados para se garantir a acurácia do resultado e a presença de baixos erros experimentais associados à medida. Mesmo com essas questões, investir nesse tipo de estudo traz um retorno significativo do ponto de vista mecanístico. Por exemplo, tomemos a reação SN2 de cianeto com brometo de metila. Estudando-se o EIC para isótopos 12 e 13 do carbono, o valor obtido de 1,082 é indicativo de que a ligação carbono-bromo é quebrada em um estado de transição compatível com SN2. Para a reação de cloreto de benzila com cianeto, também idealizada como ocorrendo via mecanismo SN2, utilizando-se diferentes isótopos de cloro, foi observado um valor de EIC de 1,0057. Esse número, mesmo sendo apreciavelmente pequeno, corresponde ao mecanismo proposto para essa transformação. Vamos agora mudar nosso foco para os três possíveis processos de reações de eliminação. Quando estávamos discutindo esses mecanismos em um vídeo anterior, ponderamos se seria possível visualizá-los como mecanismos limítrofes de um mesmo fenômeno. Vejamos como o efeito isotópico cinético pode ser empregado aliado a um diagrama de Mohr-Ferro-Jenks na compreensão de transformações orgânicas. Utilizaremos essa reação de eliminação como modelo em nossa racionalização. Para diferentes grupos de partida, o valor de EIC foi obtido. Todas essas reações seguem o mecanismo E2, a priori, como indicado pela lei de velocidade obtida experimentalmente para todos os casos. Aparentemente, há uma relação entre a qualidade do grupo de partida e a magnitude de EIC. Melhores grupos de partida, correspondendo a bases conjugadas mais estáveis, como prometo, estão correlacionadas com o valor de EIC maior do que piores grupos de partida, como trimetilamina. Antes de visualizarmos esses mecanismos no diagrama bidimensional, vale relembrarmos a estrutura dos estados de transição relevantes de cada um. Para E1, há a formação de carga parcial positiva no carbono e carga parcial negativa no grupo de partida. Com E2, a saída do grupo de partida está consertada à abstração de um próton. E com E1Cb, a abstração do próton ocorre para a formação de uma base conjugada, previamente a EDV nessa reação. Enfim, podemos começar, colocando no diagrama bidimensional os reagentes e a diagonal que representa o mecanismo consertado, E2, assim como os produtos finais. Aqui temos os intermediários envolvidos na reação E1, como o carbocátion, e aqui os intermediários da reação E1Cb, com a formação de uma base conjugada do substrato. Vamos colocar o estado de transição de nossa reação E2 aqui. Se todas aquelas transformações de nossa reação modelo são E2, iremos fazer nossas considerações a partir desse estado de transição. Se melhorarmos o grupo de partida, um efeito anti-Hermond desloca o estado de transição em direção aos intermediários da reação E1. Um efeito Hammond desloca o estado de transição na diagonal em direção aos reagentes, visto que os produtos ficam mais estáveis. A soma desses vetores mostra que o estado de transição é deslocado de forma a aumentar o caráter de E1 da reação. Muito bem, isso feito, agora iremos piorar a qualidade do grupo de partida. Se x- está ficando menos estável, um efeito anti-Hermond o desloca de forma a se afastar do quadrante inferior esquerdo, que representa sua formação. Como x- também é formado na via consertada, e esta está menos estável, um efeito Hammond desloca o estado de transição em direção aos produtos da E2. Logo, a soma de vetores mostra que o caráter de E1CB aumenta. Em resumo, melhorando a qualidade do grupo de partida, nossa reação E2 fica com maior caráter de E1. E piorando a qualidade do grupo de partida, nossa E2 vai ficando cada vez mais parecida com E1CB. Dentro de nossos resultados experimentais, podemos afirmar que para essas reações, todas E2, quando o grupo de partida é bromo, há um grande caráter de E1 na reação. Se o grupo de partida é trimetilamina, o caráter passa a ser de E1CB. Adicionalmente, a magnitude do valor de AC obtido com isótopos de nitrogênio 14 e 15 reflete justamente a natureza E2 da reação modelo. Concluindo, neste vídeo vimos que o efeito isotópico cinético possui origem e magnitude definidos pela energia de ponto zero dos isótopos de um determinado elemento, sendo mais comum o estudo de ligações carbono-hidrogênio e carbono-deutério. Tal efeito primário é observado quando a quebra de uma ligação carbono-hidrogênio ou carbono-deutério está envolvida na EDV de uma reação. Na temperatura de 25 graus Celsius, EIC possui valor máximo de 7 para um estado de transição simétrico. O valor de EIC igual a 1 pode ser indicativo de estado de transição precoce ou tardio. Por fim, vimos como o efeito isotópico cinético é uma ferramenta poderosa no entendimento de mecanismos de reações orgânicas. Nos vemos em um próximo vídeo. Até lá! Tchau! 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 Tchau!